Fala aí, Momente Vlog. Momente Vlog. Na área. Na área. Olha o Rodelo na bicicleta. Olha o Rodelo. Tá filmando? É? Momente Vlog na área. Olha o Tivinho. Deixa o tio, ó. Estou jogando a bicicleta aqui, ó. É diferente, né? Experimental, né? Vê o que eu vou comprar. Parece uma moto. É. Então, galera. Momente Vlog na área. E vocês viram a bicicleta onde nós achamos aqui? Se liga. Se liga no pneuzão, mano. Rapaz, que das horas. Presta uma Harley-Davidson. 33 mil ienes. Não tá caro, não, mano. Da hora, hein? Da hora a bicicleta Harley-Davidson. Será que vira? Vou comprar uma dessa aí. Acho que é tolo, hein? 33 pontos. Pelo menos vou chamar atenção de eu passar aí, né? Das horas. Duro que não dá pra carregar. É só um. É tipo uma, né? Gostou, gente? Ficou bonito? Uhum. É engraçado. Engraçado? Olha a agulha do pneu. Pneuzuda. Não vou comprar, não. Deixa quieto. Beleza, galera? Então é isso. O momento de vlog é assim. Curiosidades. Vídeos rápidos. Dedo no like. Compartilhe. E até o próximo vídeo aí. Beleza? Fui. Tchau. Tchau.